A Ação Solidária já está em sua quinta edição. É uma iniciativa do cantor Chico Beleza. A cada ano, o projeto tem um público diferente. Nesta edição, tem como tema a Fome Doi. O objetivo é fazer a distribuição de cestas básicas para pessoas carentes, em Caxias, região leste do estado. Com o intuito simplesmente de trazer alguma coisa para a pessoa carente mesmo. Então nós já fizemos quatro, esse é o quinto evento. Primeiro das queimadas, depois Divina Providência, Zona Rural e Faça Uma Criança Feliz. Esse ano a Fome Doi, porque é um tema muito forte e a condição que se está vivendo hoje é complicada através dessa pandemia, tem muita gente passando necessidade. Palco Solidário une a música com a solidariedade. Música Este ano, devido à pandemia, não foi possível realizar o show em praça pública, mas o realizador do projeto resolveu fazer de forma remota, realizou uma live. A ideia é, através da apresentação, arrecadar os alimentos. Música Com o que já foi arrecadado, o cantor fez a distribuição em dois bairros e não pretende parar por aí. A expectativa é que este ano a ação solidária atinja um público ainda maior, superando o número de bairros beneficiados. Quem puder doar, pode deixar na residência do cantor, localizada na rua Doutor Berredo, 1006 Centro. O que a gente consegue é satisfaz, porque a gente se sente bem, fazendo o bem, entregando essa cesta e a pessoa agradecendo a gente. Música